Vamos continuar falando, repercutindo aqui a passagem do ciclone extra-tropical lá no Rio Grande do Sul. Foram 32 mortes registradas, 31 no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina após então a ocorrência do fenômeno climático. Para o governador Eduardo Leite se trata então da pior tragédia natural do estado. O estado de calamidade pública foi decretado, desculpa, pelo governo gaúcho. Vamos saber agora se o ciclone então afetou as lavouras, se ele afetou então a atividade agrícola. Eu converso agora então com o Célio Alberto Colli, que é extensionista da Ematé do Rio Grande do Sul, Ascar. Muito boa noite, Célio. Boa noite, Simone. Tudo bem? Momento um pouco difícil aí, semana bem complicada. No Rio Grande do Sul muita chuva, né, a gente já vinha já de dois ciclones, mais granizo, depois geadas e agora esse problema, esse problema aí, especificamente, está pegando duas regiões, três regiões, né. Região aí de lajeado, né, que estão vendo ali, Vale da Aquaria, Caxias do Sul também com vários problemas nos municípios e também bascundo, né. Agora, a gente, eu queria saber de você, me perdi aqui rapidinho, porque quando a gente fala, é muito triste essa situação toda, né, a gente fala aí de muitas mortes, mas a gente também não pode deixar de informar se as enchentes, né, nesses mais de 60 municípios, aí chegaram a afetar de alguma forma a atividade agrícola. As lavouras, então, elas chegaram, foram afetadas, teve prejuízos aí, quando a gente fala dessas enchentes? A região, essas duas regiões, três regiões mais afetadas, a gente tem uma, a gente tem a questão de oleicultura, fruticultura e nós, né, matéria, a gente faz levantamento de perdas, né, então, as nossas equipes, elas já estão a campo para fazer esses diagnósticos aí, mas muitos municípios ainda a gente não consegue, não consegue levantar esses dados. Então, especificamente, nessa região, tem fruticultura, oleicultura, né, lavouras, grãos, não é tão influente, né, nas outras regiões do estado, sim, que são a produção, missões, a região da produção, com a questão de, principalmente agora, nós estamos em plantação das lavouras de milho, em torno de 45% das áreas já implantadas, muitas, muita chuva, né, porque nesses, nos outros municípios que não tiveram grandes, grandes impactos, como a gente está vendo nessas regiões, acabavam, você tem chuvas aí, em torno de 200 milímetros, 150 milímetros, em curto espaço de tempo, claro que isso aí afeta, a gente não tem como saber, mas em torno de 40, essas lavouras mais novas, que estavam em fase de implantação, plantio de semanas anteriores, vai ter algum impacto, que a gente vai ver durante a semana, nas lavouras de trigo, também, nessa outra região produtora, nas lavouras de trigo, 1.500 e 1 milhão e meio de hectares, na fase já de desenvolvimento vegetativo, floração e enchimento de grão, a gente vê, sim, que teve também, com as prestações bem elevadas, a gente vê que teve problema de acabamento, umidade, né, que acaba, acaba ocasionando doenças, né, vão acontecer determinadas perdas, né, dentro do potencial produtivo, mas nós vamos, nós vamos, a partir da semana que vem, aí, estar levantando essas informações com mais precisão, né, a gente tem que avançar um pouco nessa, no desenvolvimento das lavouras, para a gente verificar, né, mas já, já, já tem vários, alguns lugares, nessas lavouras de milho, né, que estão sendo, foram plantadas na última semana, dentro de uma fase ainda de germinação, onde você não tem uma cobertura de solo, essas prestações bem, bem elevadas, elas acabam causando erosão, potencial e algumas áreas vão ter que ser replantadas. Então, a gente pode falar nessa primeira avaliação aí, uma avaliação preliminar, né, Célio, porque você falou que na semana ainda que vai ocorrer, esses números podem chegar aí, mas o milho, primeira safra, então, tudo pode, né, pode, então, ter sido impactado, não é, por conta da passagem desse ciclone extra tropical que trouxe muitas chuvas. Agora, também o trigo, né, a gente vê que o Paraná, ele já começou a colheita e no Rio Grande do Sul, ainda a gente vê essa expectativa em torno dessa colheita e você citou uma coisa que até o nosso consultor Silmar Miller, ele fala esse acamamento, né, uma vez que depois que o trigo, ele tomba, o Célio, é, praticamente ele não serve mais, é, explica pra gente, por favor. Então, a gente tem hoje, o Paraná, eles, o Paraná, eles têm um plantio um pouco mais, ele é anterior, né, então, eles já estão colhendo a safra de, a safra de trigo, nós temos em torno aí de 49%, metade de floração, enchimento de grão, a gente tem 18%, e na fase de maturação, em torno de 1%, então, a gente está um pouco atrasado. Claro, nessas lavouras, onde tem um acamamento, você imagina, aquelas espigas, aquela que está na floração, onde ele faz um acamamento, ele deita no solo, você acaba criando um ambiente de muita umidade, propenso a doenças, que são, acaba causando danos muito sérios pro trigo, já que o trigo, ele é um, à medida que tu vai avançando, o excesso de umidade, ele é prejudicial, acaba causando doenças e tal, e você, outra coisa também que acontece nessa semana de chuvas, por exemplo, uma baixa luminosidade, né, reduz a luminosidade, a questão da umidade, ele fica mais exposto à questão de doenças, né, e muitas vezes até com esse excesso de umidade, acamamento, etc., você não consegue entrar com as máquinas pra fazer tratamentos de controle, né, de doenças, né, então ele acaba causando maiores danos, né, do trigo, né. E a gente está monitorando, quando a gente fala assim que a semana que vem a gente tem mais informações, é que você tem informações, nesse primeiro momento a gente levanta as informações mais do ponto de vista das perdas da infraestrutura, da reconstrução, e também essas lavouras, por exemplo, a lavoura do trigo, você vai avançando um pouquinho mais, vai vendo o desenvolvimento e vai vendo como é que alguma coisa desse acamamento e alguns problemas das lavouras, com o tempo, se você reduz aí as chuvas, reduz a umidade, a lavoura pode ser retomada, dependendo da fase do desenvolvimento, né. Então, e também a gente tem que, muitas dessas áreas, nós vamos ter que avançar pra ver, aguardar até a colheita, pra tu ter uma expectativa melhor dos rendimentos, né, dos rendimentos. Mas, a princípio, pelos relatos do milho também, especificamente, né, que a gente tem em torno de quase 45% plantado, os maiores problemas são ali nas regiões, nas varzes, nos rios, que é onde os alagaram, e principalmente esse excesso de chuva nas lavouras que estavam em fase de germinação, ou nem tinha iniciado a germinação, tu acaba tendo áreas mais descobertas, né, que acabam impactando mais aí na questão das chuvas, né. Imagina, você é uma chuva de 40, de 100 milímetros, 150 milímetros, ou seja, se você tem um manejo de conservação de solo com terraços quase lá, com cobertura de palha, você tem um bom controle, né, mesmo com esse volume muito elevado de precipitação. Mas, e nos agricultores que não tinham isso, tinham alguma deficiência de cobertura do solo e tal, esse volume de chuvas acaba causando danos aí pras atividades. O que a gente tem acompanhado, né, é que nessa região, nessa região aí que a gente vem visualizando, e Porto Alegre e Caxias também são regiões de produção de olerícolas, né, que tem grande impacto aí na questão quando tem excesso de chuva, né, umidade, você fica uns dois ou três dias, quatro dias com excesso de umidade no solo, você tem um aumento de perdas aí significativa na questão das olerícolas, né. Tá certo, Célio, a gente vai seguir acompanhando aí, né, em relação a essas informações que você trouxe pra gente, não só o milho, mas também em relação ao trigo, que vai ser recolhido, né, nos próximos dias aí no Rio Grande do Sul, mas por conta toda dessa situação, da enchente que acabou provocando aí, atingindo vários, mais de 60 municípios no Rio Grande do Sul, a gente vai voltar a conversar com você com certeza na semana que vem, viu, Célio, pra gente atualizar aqui em relação se teve muitos prejuízos quando a gente fala da produção agrícola nas lavouras gaúchas. Célio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e até então uma próxima oportunidade. Ok, Simone, obrigado aí pela oportunidade, eu acho até de comunicar a população de maneira geral, né, nesse momento bem difícil, né, a gente fica à disposição aí, todos os nossos técnicos nesses municípios, a gente tem escritório em todos os municípios do estado e a gente tem todo o apoio das regionais nossos, dos escritórios, os colegas trabalhando aí, apoiando os municípios, a gente tá conversando direto com os colegas e tal, no sentido, assim, de auxiliar o máximo possível dentro das campanhas de apoio, de retomada, desse processo todo. E obrigado mais uma vez, Simone, e ficamos à disposição.